Olá criaturas, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vim dar algumas dicas pra você que quer se tornar um youtuber. Eu de longe não sou a pessoa mais experiente nesse assunto, mas nesses últimos quase 3 anos de canal eu aprendi muita coisa, sem brincadeira, muita coisa mesmo. E foi pelos erros, entendeu? Eu não assisti nenhum desse tipo de vídeo, e se eu assistir algum, não me ajudou em nada. Porque as pessoas normalmente diziam, faça tudo com muito amor e muito carinho. Meu filho, isso eu já sei, eu preciso de dicas reais, entendeu? A primeira coisa que eu queria falar pra vocês é que não existe uma fórmula, uma receita mágica, não. Não é o que eu te falar que hoje vai de zona famoso, porque vai de cada um, vai das visualizações, dos inscritos, vai de muita coisa e vai depender do YouTube também. Porque hoje em dia o YouTube tá sendo uma plataforma muito difícil de lidar, porque tem alguns problemas de não entregar vídeo pros inscritos, de cancelar a inscrição, enfim, tô tendo muitos erros, mas eu vim aqui te dar algumas dicas pra ver se dá uma alavancada, entendeu? Eu vou contar pra vocês algumas coisas que eu aprendi nesses 3 anos, agora bora. A primeira regra, gente, isso é quase uma regra no YouTube, e tem muita gente que não respeita. É muito chato quando as pessoas comentam, Isso não vai ajudar você em nada? Tudo bem, você pode ver, ah, consegui 10 inscritos por causa desse comentário, mas é a curto prazo. Uma pessoa tem que se inscrever no seu canal porque ela gostou de você, e não porque você comentou. Se você não se inscrever no meu canal, eu inscrevo no seu. Eu não conheço... Uma alma viva. Que tenha comentado nos vídeos, troca o like e se torna famosa. A segunda dica, e dessa vez é uma dica, não uma regra, nos primeiros vídeos do seu canal, não fale sobre você, não coloque 50 fatos sobre mim. Eu fiz isso, tá, galera? Primeiro vídeo do meu canal, 50 fatos sobre mim. Não faça isso, tá? Não. Porque assim, eu vou dizer uma coisa, pode ser triste, pode ser triste, mas é a realidade. Meu filho, você não é famosa ainda, tá? Não tem uma pessoa que vai procurar fatos sobre você na internet porque as pessoas não te conhecem ainda. Então começa nos primeiros vídeos com conteúdos genéricos que você gosta de falar, sei lá, algum assunto, só que não fala sobre você. A terceira dica que eu queria dar pra vocês é pra vocês tentarem começar bem. Não começa com um vídeo, tipo, qualquer, sem edição nenhuma. Tá, você não sabe editar. Procure aprender a editar antes de criar um canal. Não precisa ser a melhor edição do mundo, meu Deus, vou usar o maior editor, mais caro do universo. Não. Então, pra qualquer celular, Apple, Samsung, Motorola, qualquer um, Android ou iOS, existem editores básicos. Independentemente do vídeo, você vai ter que editar alguma coisa. Pode ser um editor mais básico, de graça. Eu usei até, acho que um ano e meio de canal, eu usei um editor de graça pro Apple, chama iMovie. Tem vários editores pro Samsung. Se você procurar na internet, meu filho, tem um monte. Então começa a aprender a editar o básico. Não precisa ser o melhor editor do universo. E além disso, pra você conseguir uma melhor captura da sua face, do seu ambiente, fique contra uma janela ou coloque uma lâmpada na sua cara, não sei. Coloque de algum vídeo que a iluminação fique boa. Porque, pensa comigo, você gosta de assistir um vídeo todo escuro, todo ruim? Então, não, né? Eu acho que não. Eu, pelo menos, não aguento. Não tô dizendo que você precisa ter uma câmera profissional, blá, blá, blá. Não, não precisa. Eu gravo com meu celular há 3 anos e estamos aí, entendeu? Então, se você tiver o celular, pode gravar com ele tranquilo. Mas, tenta dar uma melhorada na iluminação. Não precisa ser uma luz, pode ser a luz natural do dia. Já perceberam que eu falo muito com as mãos? Eu vou falando assim, daqui a pouco eu tô sendo voando, né? Mas tudo bem, faz parte. A quarta dica que eu queria dar pra vocês é... Eu acho que é a mais importante, que mais tem que ser levada em conta. Por favor, me ouvem, amigo. Vem cá. Seja você mesmo, fale do que você goste. Sem brincadeira. Se você gosta, sei lá, de culinária, mas todos os seus amigos não gostam de culinária, alguém no YouTube vai gostar de culinária e vai te procurar. Então, assim, não liga porque as pessoas vão falar de você. Seja você mesmo. Porque quem fala mal de você não é amigo seu. A quinta dica é uma dica séria mesmo. Presta atenção. Você tem que divulgar o seu canal. E não é pra você ir no vídeo do Felipe Neto e comentar Passa o nome no meu canal, tem vídeo novo. Não, isso não. Divulgue em redes sociais. Crie um Instagram pro seu canal, crie um Twitter, crie um Facebook, sei lá, qualquer rede social. Ou crie todas, entendeu? E divulgue, divulga muito assim. E vai. Não é comentando nos vídeos dos outros que você vai chegar em algum lugar. E a última dica que eu queria dar, que não é tão essencial assim, mas pode ajudar você. Roteiro. Gente, roteiro é uma coisa assim. Ajuda muito em alguns vídeos, mas em outros simplesmente não vale a pena. Por exemplo, eu vou falar de um assunto mais sério, tem que ter uma coisa fechadinha, organizada. Por exemplo, o vídeo de hoje. O vídeo de hoje eu fiz um roteiro básico porque eu tinha que saber exatamente o que eu tinha que falar. Agora, sei lá, vou responder uma tag no meu canal. Eu não vou fazer um roteiro. Tem que ser uma coisa mais direta, sabe? Espontânea. Eu não preciso fazer um roteiro pra isso. Agora, se for um vídeo com conteúdo que você tem que lembrar de tudo que você tem que falar, falar bonitinho, faça um roteiro que ajuda muito. Tanto na edição, quanto na hora de você gravar, você vai economizar muito tempo. O roteiro leva um tempinho pra fazer, obviamente, mas vale a pena. Bom, pessoal, foi isso. Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like. Se eu te ajudei, comenta aí embaixo também. Compartilha com seus amigos que querem ser youtubers também. E é isso. Beijocas e até o próximo vídeo. Ah, dá uma olhada nos vídeos aqui embaixo que tem várias sugestões que vocês podem gostar. Beijo.